Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você. Espero que você esteja colocando em prática esses conhecimentos para que você possa estar ativando novas redes neurais e deixando o seu comentário também. Se gostar, curte aí essas sacadas quânticas, indica para as pessoas do seu círculo e assina ou se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo diariamente essas informações com conteúdos que realmente tem o potencial de fazer a diferença na sua vida. A sacada quântica de hoje é bem interessante e é voltada para o mundo do empreendedorismo. É o seguinte, o inimigo número um do empreendedorismo é a falta de foco e as distrações. Observe quais são os seus hábitos, que te roubam energia, que te botam para baixo. Você precisa ser senhor e senhora da sua própria mente. Quando sucumbimos a vícios, sejam alimentares, medicamentos ou outras, drogas lícitas ou ilícitas, estamos criando as condições epigenéticas para sermos escravos do nosso subconsciente. Libertos. Tem muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho que são pessoas que gostariam de ter prosperidade financeira, são pessoas que gostariam de ter sucesso no seu trabalho, ou seja, de empreender de uma forma a ter bons resultados. E o que eu procuro dizer para essas pessoas e para as pessoas de um modo geral é que é muito importante você, em tudo que você for fazer, e principalmente se você é um empreendedor, você quer abrir um novo negócio, você quer investir naquilo que você ama, que você gosta de fazer, você precisa ter foco naquilo. Você precisa evitar distrações, você precisa se direcionar, é dia e noite, eu falo isso para as minhas filhas, para as pessoas do meu convívio, você tem que estar dia e noite naquela vibração. É essa a predominância desse estado que vai fazer com que essas coisas aconteçam para você. Eu costumo ler biografias de pessoas de sucesso, dos grandes gêneros da humanidade, grandes mestres espirituais, e o que eu observo nessas pessoas que deram contribuições para mudar o mundo, são muito obstinadas naquilo que eles fazem, são muito apaixonadas pelo que fazem, e são muito focadas e determinadas naquilo que fazem, entendeu? E o que eu percebo mais nas pessoas também, eu recebo inúmeros e-mails das mídias sociais, pessoas trazendo as suas dores, as suas queixas, os seus desafios, é exatamente muita falta de foco, muita falta de determinação onde quer chegar, muita distração, muitas vezes vícios, vícios sejam alimentares, sejam uma forma viciada de pensar, crenças, aquelas crenças limitantes, baixa autoestima, entendeu? Ou seja, coisas que limitam, né? E o que eu falo nessa sacada quântica são das condições epigenéticas. O que é a epigenética? É exatamente o meio ambiente interno que você está criando para as suas células, ou seja, que vem na corrente sanguínea, tem a ver com os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida e as suas crenças predominantes, que têm a ver com a sua ação no mundo. Então você está criando uma química a partir da sua forma predominante de pensar e de sentir, entendeu? Então com isso você está dando o comando para que seus genes se expressem de uma determinada maneira. Então é muito importante que você entenda que a forma como a sua genética está se expressando, hoje a ciência está deixando bem claro. No máximo 5% das doenças têm origem genética, tá certo? Então você pode mudar a expressão da sua genética, às vezes uma herança familiar de dor, de sofrimento, de doença, mudando o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares e a forma como você pensa. Então se você é uma pessoa que quer empreender alguma coisa, você precisa começar a autoempreender-se, a cuidar de você. Porque você tem que se ver a longo prazo. Você quer viver muito, todo mundo quer viver muito, mas viver muito com saúde, com qualidade de vida e com resultados. E o resultado depende exatamente das suas escolhas, do que você, da sua ação no mundo. Então qualifica isso e depois deixa aí o seu comentário para eu saber o que é que você achou sobre essa sacada. Se gostou, curte aí, assina, inscreve-se no nosso canal para que você receba diariamente esses conteúdos. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo, que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.